E você a partir de agora se liga na Globo, são imagens ao vivo da colina histórica, o estádio de São Januário. Você que se liga na Globo, chegando um grande clássico do nosso futebol, pra quem você está torcendo? E você a partir de agora se liga na Globo, apita o árbitro, fim de papo, tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo, na tela da Globo a partir de agora pra você. Público presente na partida de hoje, 17.440 espectadores. Cruz, toque de cabeça! Camisa 99, camisa 96, fechando o canto para a entrada dele. Camisa 96, fechando o caráter, olha 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 o caráter, olha